Luta do Wendel Rafael com o Natan, 40-36 para o Wendel. O juiz Oswaldo, que o abraçou o povo, 40-36. O juiz José Nóñez, votou, 40-35. O juiz Maurício Jóñez, votou, 39-37. O juiz José Nóñez, votou, 39-37. O juiz José Nóñez, votou, 40-35. Bem-vindos com o Médio. O juiz José Nóñez, votou, 40-35. O juiz José Nóñez, votou, 40-35. O juiz José Nóñez, votou, 20-35. Obrigado. Obrigado.